O Tim foi o número um mesmo do soldo, soldo do Brasil, ou foi o Tim? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer, enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar, dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer, enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Azul da cor do mar Azul da cor do mar Azul para viver Azul da cor do mar 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 Azul da cor do mar